Até domingo, toda a costa Algarvia vai estar sob aviso laranja por causa da agitação marítima. Também no fim de semana, a chuva regressa ao litoral. A previsão de forte agitação marítima em Faro levou o IPMA a colocar toda a costa Algarvia sob aviso laranja até domingo. Em comunicado, o Instituto refere que são esperadas ondas com 2 a 3 metros de altura na costa sul do distrito. Também o vento, com rajadas até 75 km por hora, coloca aquela região sob aviso amarelo até ao meio-dia de amanhã. No continente, não há qualquer previsão de chuva, mas o arquipélago de Madeira está sob avisos laranja e amarelo devido à precipitação até às 3 da manhã deste sábado. O aviso amarelo foi emitido para a costa norte e o aviso de laranja para as regiões montanhosas e costa sul. Em Portugal continental, amanhã deverá ser um dia muito cinzento, com o céu muito nublado e frio. As temperaturas mínimas vão variar entre os 4 graus negativos na guarda e os 10 graus em Faro. Já as máximas vão variar entre os 7 graus também na guarda e os 18 em Setúbal. No domingo, a chuva regressa à costa portuguesa, de Lisboa a Sagres, e as temperaturas mínimas sobem em todo o país entre 1 e 2 graus. No domingo, a chuva regressa à costa portuguesa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa. No domingo, a chuva regressa à costa portuguesa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa.